Bom dia, eu sou o Alexandre, esse aqui é o Vlad, nós somos alunos aqui do CPEP, do curso de eletrônica, da professora Renata, e nós temos um projeto para apresentar, que é ligar o carro, acionar o carro via Bluetooth. Isso daí nós tivemos o apoio do professor Sandro, que eu criei um protótipo de uma placa, onde pode ser acionado o carro via Bluetooth. Os andos são USB, né? São USB, né? E eu vou passar a palavra agora para o companheiro Vlad. Bom dia, eu sou o Vlad da Vlatec Soluções, junto com a professora Renata da E-Componentes, com o apoio do professor Sandro, utilizando o módulo são USB, nós vamos fazer o acionamento via Bluetooth para ligar o motor do carro da partida. Com ele você também pode fazer a função do vidro elétrico, da trava, do alarme e corta corrente. E isso nós estamos com o protótipo e ainda estamos aperfeiçoando. É, esqueceu também que pode ser ligado os faróis, né? Os faróis também pode ser ligado via Bluetooth, né? Então nós estamos aperfeiçoando esse projeto, né? E graças a Deus esse projeto foi muito abençoado, que funcionou, a expectativa foi grande, né? E deu certo, né? Deu certo. E agora nós vamos mostrar um pouco das ligações do que foi feito, né? Vamos, professora Renata. Você fez com a ajuda de um eletricista, né? Eu fiz com a ajuda de um eletricista, o eletricista é o Marcos, né? Onde é que fica? É, fica no Montese. Certo. Agora a rua, eu não me recordo, mas é próxima à rua Vasco da Gama. Certo. É uma rua paralela à Vasco da Gama, certo? Então, aqui é o protótipo da plaquinha que eu criei. Baseado na placa já disponibilizada, né? É, baseado na placa já disponibilizada, são USB, certo? O PIC é o 18F2550, né? É, o PIC é o 18F2550, com módulo de dois relés e um Bluetooth, certo? Essa placa, ela é alimentada em um Bluetooth. Ok. Essa placa, ela é alimentada pela bateria, 12 volts, certo? Tem um regulador de corrente, tem um regulador de corrente para o funcionamento da placa de tensão. Certo. Né? E é o seguinte, ela também, ela me possibilita, né? Que através desses dois relés de 5 volts, né? É necessário que eu tenha mais dois relés de 12 volts e 40 péres, né? Esses dois relés de 12 volts e 40 péres são ligados nesses dois de 5 na partida, para dar a partida e para continuar o funcionamento, para continuar o funcionamento do carro, né? Para continuar o funcionamento do carro. E aí, essa instalação do carro que ele fez foi um eletricista mesmo, automotivo, que eu não tinha experiência, mas ele me ensinou como fazer, né? E dessa forma a gente liga o carro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ah, isso é acionado via Bluetooth, né? O celular tem que ser Android, não é obrigado ser o Android 4.1, 2.2, pode ser o Android 2.3, o mais simples. E você tem que ter também um aplicativo nesse Android para poder fazer o emparelhamento do Bluetooth, né? Qual é o aplicativo? O nome do aplicativo é, pode ser, é não, é o São USB. Que nós fizemos no curso. É, o São USB que nós fizemos no curso com o professor Renato Willi e o Alan. É, que nós fizemos no curso com o professor Renato Willi e o Alan, né? Foram dois dias, um sábado e um domingo, completo, mas foi muito produtivo, foi muito bom. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer a conexão, certo? Do Bluetooth, né? Onde é a conexão desse aparelho. 4.1, 2.2, né? Esse aparelho aqui, a versão dele é 4.1, 2.2, é um Galaxy S3, né? O aplicativo que foi criado no curso é esse daqui, o ícone é pequeno, mas aqui dá para ver LED, São USB, Bluetooth, certo? Quando eu clico nele, quando eu clico nele ele vai aparecer, eu vou pedir para pesquisar o meu Bluetooth, ele está pesquisando, certo? Ele já encontrou o meu Bluetooth, ó, aqui embaixo, já mostra o meu Bluetooth aqui, ó, São USB 41, esse é o meu Bluetooth. Quando eu clicar nele, ele vai criar uma faixa amarela, eu espero essa faixa amarela, pronto, ele já emparelhou, né? Agora, nesse momento, eu vou mandar ligar o carro. Então, o módulo de relé, a lei acende o LED? O módulo de relé, são dois LEDs no módulo de relé, o primeiro módulo, ele tem um segundo da partida e o segundo relé é justamente para segurar o carro ligado. Ok, agora para desligar? Agora eu vou desligar o carro, aqui é o aplicativo, tem aqui, pesquisa, acender e apagar, né? Eu vou mandar desligar o carro aqui em apagar e o carro apaga. Muito bom! Vamos fazer pelo 2.3. Qual o seu curso? O meu curso é o curso de eletrônica. A disciplina? A disciplina é eletrônica. Microcontroladores, né? É, microcontroladores, né? Da professora Renata, né? E tá aí a professora Renata, né? Graças a ela, foi mais um... Só uma ajuda. Foi uma ajuda que ela me deu, mas foi mais uma vitória para mim, pela vida que eu tive na minha vida. E hoje eu posso mostrar, né? Que tudo é possível, dependendo de mim, da minha boa vontade. Muito bem! Obrigado! Vou mostrar aqui a galera. Tá aqui meus amigos. Tá aqui meus amigos, certo? Esse aqui é o Olivier. CEPEP, virei, virei. Meus amigos te apoiaram ali, ó. A blusa. Todo mundo, ó. É, tudo bem. Cadê a galera aí, pessoal? Aqui, aqui. Nossa, ali, né? Falei na festa aqui. Agora eu queria só deixar uma mensagem que só por hoje funciona e sempre vale a pena tentar. Porque Deus todo dia nos dá um dia diferente para que a gente possa fazer diferente. Valeu, obrigado. Tchau!